Expo Frutal 2016 Grife, os vaqueiros Abriu, abriu, levou, deu pulo no gato Que touro, que touro, que touro é esse? Narrando, cuia bando lima Atenção Frutal, Max, bem devagar Eu chamo atenção nos quesitos de avaliação de um touro de rodeio Pulo, coice, giro, intensidade e dificuldade Esse touro está de parabéns a 2D do Daniel Domingos Touro pulo norte É o touro que apresenta todos os critérios de avaliação de um excelente touro de rodeio Parabéns a 2D e infelizmente, Agno Hoje você pegou uma pedreira, boiadeiro Cooper Cred, implementos rodoviários